Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Daqui pra frente, como é que vão ser feitos os setores, as coletas de lixos? Como é que a prefeitura em si vai seguir daqui pra frente com essa falta de combustível? Primeiramente, é um momento muito grave que a gente está vivendo. Então, quando se vê falar na mídia que os prefeitos estão apoiando o movimento, Na verdade, esse apoio é pra que o governo federal haja com rapidez pra resolver essa situação. Passou-se uma semana, já tem um caos em termos de abastecimento. Nós paramos e criamos esse decreto aí praticamente conjunto em toda a Centro-Sul, toda a nossa associação. Porque tu não tem mais combustível pra tudo. Então, nós priorizamos saúde. Então, hoje saúde só está funcionando. O resto, nós estamos fazendo coleta de lixo aqui, porque a gente tem o privilégio ainda de ter aqui essa coleta diferenciada. E tem a reciclagem. Então, nós vamos fazer alternada a coleta de lixo hoje. Fale amanhã, quarta-feira novamente. Fale a quinta e na sexta-feira novamente. E nós vamos ter que estocar na reciclagem. Lá tem um espaço ainda que cabe alguma coisa. Nós estamos lá empurrando e tentando consolidar lá. Pra as pessoas não terem esse lixo armazenado nas suas casas. E depois nós vamos usar aquele galpão grande ali que nós temos na frente. A FEPAM já está flexibilizando alguma coisa. Nesse sentido, houve a fala de que não vão penalizar, porque sabe que não tem o recolhimento em Minas do Leão. Não tem como chegar aqui os caminhões. Mas o que nós esperamos mesmo é que esse reflexo que o governo fez ontem, que dê certo de uma vez, que se resolva essa situação. Já está faltando gás na cidade, isso preocupa. Não tem gás. Então, quem tem uma reservinha tem pra alguns dias. Quem tem fogão a lenha se vira. Mas a situação tende a se agravar. Então, nós na escola, nós temos merenda pra três dias. Então, se começasse hoje, essa semana, semana que vem, não teria. Tem lugares que tudo precisa de combustível. Então, é melhor preservar esse combustível pra usar ele na saúde, por enquanto não se resolver a situação. Então, é uma medida muito simples, na verdade. É uma medida que a gente quer que se resolva logo essa situação e que a gente volte à tranquilidade normal. Em relação aos serviços da prefeitura, esse segue normalmente? Sim. Simplesmente não estamos mexendo com gasolina, não estamos mexendo com óleo diesel nas outras secretarias. Hoje fica a critério do secretário. Cada secretário sabe onde tem uma medida extrema. Então, a documentação, caminhada dentro de tapas, tudo a pé ou de bike, de bicicleta, porque os carros estão mantidos unicamente pra saúde. E aí